Eu começo muito bem agora pra falar pra você da AGM Distribuidora, um produto maravilhoso, produto modalva pra você ter na sua casa. E hoje eu quero falar sobre o material de limpeza. Qual o material de limpeza que você usa na sua casa, hein? Será que é aquele material de limpeza que custa caro? Um material de limpeza que falaram pra você que é muito bom você ter na sua casa? Pois é, deixa eu te falar dos produtos aqui da AGM Distribuidora que você vai encontrar aqui. É claro, você de segmento, você de taberna, mercearia, supermercado, pra você comprar em bastante quantidade, pra você revender. Atenção ao interior, atenção ao pessoal do interior do Amazonas que também compra pra revender. E você, minha amiga dona de casa, você que quer ter um produto de qualidade na sua casa, você que faz as suas compras aí no seu bairro, na sua rua, pois é, você fala assim, ó, tem que ser produto da AGM Distribuidora e tem que ter produto modalva. Que você vai encontrar a água sanitária e também o removedor de cera, você vai encontrar o limpa-á e também toda a parte de desinfetante que você também precisa ter na sua casa, precisa ter no seu estabelecimento comercial, que é o produto modalva, o desinfetante floral, o tal cupinho, lavanda, eucalipto. Essa linha você vai encontrar aqui na AGM Distribuidora que você pode entrar em contato com a gente. O telefone está na tela, mas eu vou repetir pra você. É o nosso WhatsApp, nosso número de contato, que é o 99605-7000. Agora deixa eu te falar da linha de banheiros e também essa linha de antimofo, que é uma linha muito usada, eu uso na minha casa, que é a linha Inspira, pra você ter aí as partilhas adesivas aí pro seu banheiro e também ter o EvitaMofo. Então é uma dica pra você comprar em bastante quantidade pra você revender. Na parte de cozinha, você vai encontrar aqui na AGM Distribuidora o pano multiuso. Esse aqui é famoso, viu? Você vai encontrar as esponjas e tem essa esponja aí que é a linha colorida. É a linha da Limpano Cores. Olha só que bacana, tem essa cor, né? Viva, né? E mais, você vai encontrar os panos também, gente. Toda essa linha de limpeza você encontra aqui na AGM Distribuidora. Entre em contato com a gente pra você revender produto de qualidade. Todas essas marcas você vai encontrar aqui na AGM Distribuidora. Ah, chegou aquela hora maravilhosa do A que tem são sorteios, sim! Pra você pegar o seu celular agora e enviar pra gente, o número está na tela, um WhatsApp com o seu nome, com o seu sobrenome, o seu bairro, viu? Pra você concorrer a essa linda, perfeita, completa cesta de limpeza aqui da AGM Distribuidora. Então, olha essa cesta completa, meu amigo! Com os produtos aqui da AGM Distribuidora. Então, envia agora mesmo o seu WhatsApp pro número 984424950. 984424950. Não esqueça o seu nome e também o seu bairro. E mais! O segundo sorteio pra você que quer participar é esta ração de 15 quilos da Finutrato, aí pro seu dog. E também de 20 quilos pros gatinhos. Olha só que bacana! E aí, vai participar? O que você tá esperando? Envie agora mesmo a sua participação! E eu estou recebendo hoje no A que tem ela, Tânia Rodrigues, pra te dar essa dica importante pra você, empresário, você comerciante, você que compra em bastante quantidade aí pro seu segmento comercial, tanto da capital quanto do interior, porque a AGM Distribuidora tem sim a solução e tem um produto que você quer com o menor preço. Tânia, bem-vinda ao programa que tem! Emerson, seja bem-vinda à AGM Distribuidora. Eu quero apresentar as nossas velas, que já tem 25 anos de mercado. Temos a vela Estrela, né, nossa segunda linha. Temos a vela De Luz, que é a nossa principal, nosso carro-chefe e a Cometa. Que bacana, né? Pra você que compra, pra você que trabalha com esse material e revende produtos de qualidade, você sabe que aqui na AGM Distribuidora você encontra toda a linha de velas aqui. Bacana, né? Essa dica pra você. Entre em contato com a gente. Agora temos também a linha de vinhos aqui na AGM. É, nós temos nosso vinho Monte Reale, um vinho muito bom, bem aceitável na praça, com preço ótimo, tá? A nossa linha de suco também, nós temos de 1,5 litro de 500. Pra você de restaurantes, pra você que, né, fim de semana quer reunir a família, entre em contato com a gente pra você revender também. Nós temos o menor preço, sim, da cidade. Porque são os representantes, né? Com certeza. Atenção, pet shops da cidade e também do interior. Nós temos aqui com exclusividade a linha mais famosa do Brasil, que é a Fino Trato, não é isso? A Fino Trato é uma super prêmio, super aceitável na praça. Se você quer o melhor com o seu animal, você tem que dar a melhor ração. Temos também a Prime, que é uma prêmio especial de qualidade maravilhosa pro seu animal, pro pelo, pro estômago. Seu animal vai ficar saudável. É a nossa linha da Fino Trato. Forma de pagamento. Nós trabalhamos com boleto, trabalhamos com cartão de crédito, cartão de débito e espécie também. E o nosso endereço daqui? Rua Gabriel Gonçalves, número 345, no Aleixo. Obrigado, Tânia! Agora é o seguinte, viu? Você que quer ganhar dois prêmios, hoje tá especial o programa Aqui Tem. É uma cesta com produtos de limpeza aí pra sua casa. Já pensou essa cesta completa pra você ter na sua casa. Eu tenho certeza absoluta que você quer. Se você quer ganhar agora mesmo essa cesta, é só enviar o seu WhatsApp pro número 984424950. 984424950. E também um outro ganhador levando rações. Sim! Uma pro dog de 15 quilos, que é da Fino Trato, e outra da Besse, de 20 quilos, pro gatinho. Olha só que bacana! Então envia agora mesmo. São dois prêmios aqui da AGM Distribuidora. Gostou dessa dica? Dica imperdível aqui do Aqui Tem. Não sai daí não, que daqui a pouco eu volto! Aça e volto! Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti